Música O combate à violência contra a mulher é pauta constante na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Prova disso é que cada vez mais iniciativas voltadas ao tema são apresentadas e aprovadas pela Casa de Leis. Na última sessão plenária foram três. O deputado Eduardo Botelho, presidente do parlamento, propõe a capacitação de funcionários de bares, restaurantes, boates, clubes noturnos, casas de espetáculos e congêneres para identificação e combate ao assédio sexual e a cultura do estupro. A violência contra a mulher nós temos que atuar em todos os campos, todos os lugares, nas escolas, no trabalho e no lugar de diversão. Muitas vezes as agressões começam ali, muitas vezes os assédios, os abusos, começam dentro de um bar, dentro de um restaurante, dentro de uma boate. Então isso tem que haver um treinamento das pessoas para identificar isso e começar a dar um basta logo ali, entrar no meio, paralisar, acabar com isso. Isso é um dos objetivos, ser mais uma frente de trabalho, mais uma frente de luta no combate à violência doméstica. Na mesma sessão, os deputados também aprovaram um projeto de autoria do deputado Eliseu Nascimento, que institui o selo Empresa Sem Assédio em Mato Grosso. Segundo ele, para as empresas garantirem a certificação, elas terão que coordenar a elaboração e revisão do código de ética e conduta da empresa, para adaptar ou incluir o assédio e a importunação sexual, elaborar e executar ações para explicar padrões de conduta compatíveis com princípios de respeito, igualdade e diversidade, além de contar com equipe, interna ou externa, especializada no tratamento e apuração de relatos de assédio e importunação sexual. Se virar lei, o projeto também define como critério para a certificação o estabelecimento de metas para atingir a equidade de gênero em cargos de chefia e gerência, em todos os setores, dentro de cinco anos. Os projetos do deputado Eduardo Botelho e Eliseu Nascimento foram aprovados em primeira votação, e cumprem trâmites na Casa de Leis antes de voltarem ao plenário para nova apreciação. Os parlamentares também aprovaram, em primeira votação, outro projeto que trata do tema. Dessa vez, o autor é o deputado Lúdio Cabral. O PL 692 de 2023 estabelece diretrizes para a criação do programa Não se Cale Mato Grosso, de enfrentamento e apoio às mulheres e meninas vítimas de violência sexual ou assédio em ambientes de lazer em Mato Grosso. Vamos seguir com a tramitação, aprovar em plenário e depois na CCJ, segunda votação, e assegurar as condições para que o governador sancione. Por fim, também em plenário, a deputada Janaína Riva apresentou um projeto para garantir que as mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou sexual, tenham o direito de serem atendidas exclusivamente por profissionais femininas durante todo o processo de perícia de lesão corporal e de constatação de violência sexual. É um direito, e a gente vem falando sobre isso, até citei, nas outras categorias. Um atendimento, por exemplo, seja ele feito no primeiro momento pela Polícia Militar, Óbvio que seria muito melhor se fosse feito por uma mulher. Na Polícia Civil, o que a gente sempre pede? Olha, as delegacias têm que ter ao menos uma mulher capacitada para o acolhimento da mulher vítima de violência, da criança vítima de violência. Uma criança, uma mulher, acabou de ser abusada, estuprada, violentada por um homem agressor, ela vai ainda passar por uma avaliação, por exemplo, que é o caso da Delegacia Civil, por um homem? Então, no caso desse projeto que a gente fala da perícia, na minha opinião, ainda mais sensível, porque aí é onde vai examinar as feridas, vai examinar se teve qualquer outro problema ou agressão. Então, você vai deixar a mulher nua, você vai deixar a criança nua. É algo que as mulheres trazem aqui para a gente, que eu entendo também que é uma questão de humanidade para com a mulher no momento de tanta fragilidade, e a criança também da mesma forma, até porque 92% das crianças que são violentadas são mulheres, são meninas. Então, essa participação da mulher com essa figura de mãe, de proteção, ela é importante para esse momento. Como foi apresentada na última sessão, a proposta ainda precisa passar pela avaliação da comissão de mérito antes de ser votada.